No Vale do Jequitinhonha, as polícias civil e militar prenderam um homem de 70 anos, suspeito de abusar de um menino de 11 anos. O balanço geral de sexta-feira é esse aí, minha gente? O que é isso aí, minha gente? O idoso estava foragido. A última vez em que ele teve acesso à casa da família, o pai da vítima o flagrou deitado sem as roupas na cama da filha. Mas você que está acompanhando o balanço geral deve ter se colocado no lugar desse pai, hein? O pouco que ele faz uma besteira na vida, né? É que a justiça depois não ia nem considerar besteira. É. O detalhe aí dessa ocorrência. Esse que foi pego sem roupa na cama da filha, de 11 anos. O suspeito é considerado amigo da família há mais de 20 anos. Olha que amigão, Lamoniê. Espia. Cruz credo. Ontem foi o dia do amigo, né? Muito amigo esse aí. Estou fora. Amizade desse tipo aí, eu estou correndo. Está vendo, gente? Como é que a gente vai trazendo para dentro da casa da gente assim? Você é meu amigão. Precisa de meu cartão de crédito para ele. Olha o meu amigão, vai viajar no meu carro. Meu amigão, vai comer feijoada com a família. Aí. Mais de 20 anos amigo, ó. É. Ele fugiu pelado? Ah, o meu diretor mandou falar isso. O que é isso, meu diretor? Pode falar isso agora? Que ele fugiu pelado? Pode, ele fugiu pelado. Um homem viu o olho pelado na cama. Pode falar sim. O diretor mandou falar. É. Daqui a pouco a justiça manda aqui fechar minha boca. No Brasil está assim hoje, né? É. Aí se fechar minha boca aqui, aí eu vou morder o senhor, viu, diretor? É, ué. Porque pode falar. Pode falar. Ele está insistindo lá. O homem fugiu pelado, olha lá. É. E o risco que ele teve, né? O que a comunidade costuma fazer quando acontece isso? Que a gente é completamente contra. A aututela. Não tem isso não. Lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Isso ficou lá no passado, né? Não, ué. O delegado de polícia civil, Diogo Quaresma... Ah, ele é o mais habilitado para falar sobre isso. Põe ele para falar aí, diretor, por favor. O suspeito é acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. O pai da vítima estava na sua casa quando, em um dado momento, escutou um barulho estranho no quarto da criança. Ao adentrar, encontrou o indivíduo que é amigo da família há mais de 30 anos, nu, na cama com o infante. De pronto, o indivíduo empreendeu fuga pela janela ainda sem vestes e, assim, foi acionada a polícia. Imediatamente, a polícia civil, por meio da sua inspetoria e com a ajuda imprescindível e valiosa do pai, conseguiu identificar a localização do suspeito que estava omisiado numa fazenda na zona rural de Salto da Divisa. Imediatamente, a polícia civil diligenciou até o local, não tendo sucesso naquela oportunidade de cumprir o referido mandado de prisão, uma vez que o indivíduo conseguiu fugir e se esconder numa região de mata nas proximidades do local onde estava escondido. A partir daí, foi pedido apoio à Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do comandante do pelotão da comarca de Jacinto, o tenente Osias, e essa soma de esforço entre a Polícia Militar de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da doutora Alessandra, depois de dois dias de rastreamento ininterrupto do indivíduo, ele foi encontrado num curral de uma fazenda, também na zona rural de Salto da Divisa, já debilitado, uma vez que o indivíduo que estava acolhendo o referido suspeito do crime, resolveu colaborar com a polícia e entregou todos os pertences desse idoso acusado de estupro de vulnerável. É, o delegado falou, tá falado, né gente? Agora tem os desdobramentos, né? Viu que a gente usou várias vezes a expressão suspeito? Inclusive, no meu pensar, ele é suspeito até de ser amigo. Ele é suspeito de ser amigo. Aí, o desdobramento disso é lá com a justiça, né? Nosso Deus!